Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar bastante e realizar excelentes vendas. Gente, no vídeo de hoje, vejam só a produção que eu fiz aqui, ó, já remetendo aí, né, a cor natalina. Essa minha cliente, Malucia, ela mora aqui pertinho de mim e ela me pediu três peças de um modelo maravilhoso, que já já eu vou mostrar pra vocês, tá? E esse modelo, gente, ele é, assim, mega econômico, ultra fácil de fazer, além de muito lindo. Ele virou aí, né, um dos xodozinhos meus aqui, né, pra essa venda aí de tapetes por R$19,90, tá bom? Virou aí, né, virou aqui uma febre. Muitas meninas estão pedindo. E a Malucia foi a primeira que pediu em cor única e quando ela pediu eu pensei assim, hum, será que vai ficar bonito? Mas eu gostei bastante, porque também a professora, né, a Janine Freitas, ela quando fez a videoaula, ela fez exatamente em cor única. Lá ela usou a cor cru, tá? E eu achei lindo, né? Só que assim, né, eu nunca fiz, tá? Eu ainda não tinha feito em uma cor única. Desde que eu vi, a primeira vez que eu me encantei por esse modelo e quis fazer, eu já fiz ele coloridinho, com duas cores, tá? Até mais cores. Desse mesmo modelo aqui, eu já fiz jogos de cozinha, né, passadeira, tapetes, então assim, e os tapetes de R$20,00. Então assim, eu tenho feito bastante, tá? Vai passando aí ao lado, tá? Algumas fotos aqui dos jogos de cozinha, passadeira, né, coloquei na minha mesa para transformar assim como um caminho de mesa, fazer demonstração, né, como ele serve também para caminho de mesa. Enfim, eu já fiz diversas vezes, tá? Porém, em cor única, hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu já abrir espaço aqui e pesar os meus tapetes. Como eu disse, eles são bem econômicos, tá? Mas vamos ver, será que deu batata, como a Lu fala lá no canal dela? Será que deu batata ou não, né? Vamos lá, o meu primeiro tapete, ele pesou 244 gramas. O meu segundo tapete pesou 247 gramas. E o meu terceiro tapete pesou 240 gramas. Esse aqui é o mais levinho, né? Mas vocês viram aí que o peso, ele fica aí entre 240 e 250 gramas, tá? Lembrando aqui que nenhum chegou 250, tá? A gente faz essa média aí de peso, porém, nenhum deles chegou aqui a 250 gramas. Olha só, gente, meus tapetes, eles já estão etiquetados. Olha que delícia, né? Trazer aqui para vocês com a etiqueta. Eu não trago tapete aqui sem arremate, né? Se ocorrer uma vez ou outra, passou aqui, sei lá, foi por algum motivo aí em especial, que não deu tempo de eu trazer algum tapete sem fazer o arremate. Dificilmente vocês vão ver isso aqui, porque conforme eu vou fazendo, eu já vou arrematando, tá? Só os squares é que eu não faço isso, né? Os arremates. Eu até arremato, mas eu não corto aquele fio, eu não selo, né? Inclusive, hoje eu saí e eu comprei, ó, mais uma colinha de cola jeans, tá? Eu tenho usado agora essa cola aqui e agora eu vou ficar com duas, tá? Olha só, vou mostrar para vocês. Eu já tinha uma aqui em uso, que é essa, e hoje eu comprei essa outra. Para quê? Para eu deixar dentro da minha bolsa. Como ela é pequenininha, né, levinha, vou deixar dentro da minha bolsa, porque aí, quando eu fizer os squares dentro do ônibus, se eu puder já selar ali, deixar ali, né, já seladinho, vai ser bem legal, tá? Mas vamos lá, voltando aqui para o tapete. Olha só, gente, que incrível, que peça delicada. Lembrando bem aí, né, o Natal, tá? Tem gente que não gosta, tá? De fazer aquela mistura de cru, vermelho, verde. Não, tem gente que já gosta, assim, ó, uma peça única, né? Fica bem legal também. Então esse tapetinho aqui, ele poderia ser todo no verde, todo no cru, todo no vermelho, né? E em outras cores aí, né, que de qualquer forma remetia aí às cores natalinas. Olha só, gente, ele mediu 60 centímetros, tá? Essa é a redução, né, que eu fiz desde a primeira vez. Ó, 60 por 45, dá para ver aí, gente? Acho que dá, né, ó, 45, tá vendo? 60 por 45 ficou um tamanho maravilhoso. Eu, em vídeos aqui passados, eu mostrei aqui um que eu tinha feito que ficou menor. E aí, gente, eu fiquei pensando, gente, por que esse tapete ficou menor? Porque a inteligente aqui, né, tirou, tinha tirado aqui, ó, duas carreiras. Na hora de fazer, eu falei, não, já não tinha mais nenhum aqui em mãos, né? Porque eu sempre gosto de deixar um modelo aqui no meu ateliê. Mas eu já tinha vendido tudo. Aí eu falei, não, é até aqui assim, tá ótimo. Daqui já entra ali a parte do bico de acabamento, tá ok. E aí, eu fui recuperar lá as fotos do meu celular, fui vendo, eu falei, caraca, por isso que ele ficou menor. Lógico, né? A pessoa diminuiu duas carreiras. Então, gente, ó, seguindo a videoaula da Janine, eu faço aqui, ó, até chegar a nove pontos altos aqui, tá? Nessa parte aqui, ó. Então fica dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. E eu inicio aqui com um, dois, três, quatro, cinco motivos, tá bom? É dessa forma aqui que eu faço a minha redução. No mais, não tem diferença alguma, tá? E fica assim, gente, ó. Olha só que tapete maravilhoso. Vamos abrir o outro? Sobrepor aqui, ó. Olha isso, tá vendo? Incrível, maravilhoso. Eu uso o fio de ordem... Botei de cabeça pra baixo. Eu uso o fio aqui de ordem seis e ele ficou maravilhoso. Então, gente, vejam só aqui de cima, olha só. O quão lindo ele ficou. Um espetáculo, muito lindo mesmo, tá? Usando aí cor única, eu consegui aqui fazer três peças maravilhosas. E eu pretendo entregar ainda hoje, tá? Estou só aguardando a cliente chegar em casa. Então, gente, como eu estava dizendo, eu só estou esperando a cliente chegar em casa. Já falei pra ela, né, que as peças dela estavam prontas, tá? Então, é só embalar, colocar no saquinho. E aí, ela falou assim pra mim, Lu, eu estou trabalhando. Assim que eu chegar em casa, eu te mando, né, uma mensagem. Você faz aí o pedido aí da... Chama a moto, né? Ela mora próxima a minha aqui, é num bairro vizinho. Então, é bem rapidinho. E vou fazer a entrega. Eu acredito que ainda hoje. Se eu não conseguir fazer hoje, de repente, né, ela prefere que eu entregue amanhã. Amanhã é feriado, dia 15. Hoje aqui é dia 14 ainda. E eu peço amanhã, tá? Mas o combinado com ela foi porque eu entregasse hoje, tá, gente? Então, olha só, tá? Três pecinhas lindas, tá? Vai pra Marlúcia, tá? Ela está sempre presente. Ela é uma inscrita, né? Além de ser uma amiga aqui, ela é inscrita no canal já faz tempo. Já me fez outras compras. E agora ela escolheu aqui esses três tapetinhos. Não sei se esse vídeo vai antes ou depois. Acredito que vai depois. Além desses três tapetinhos, ela me pediu esse daqui, ó. Que vocês já devem ter visto, né? A produção dele, o vídeo. Onde eu mostrei que foi uma encomenda, assim, vapt-vapt, né? Porque ela tinha pedido aqueles três. Mas quando ela viu esse daqui, ela pediu também. Eu fiz no domingo, tá? Fiz bem rapidinho também. Então, vão ser quatro tapetinhos, né? Entregues aí pra Marlúcia no dia de hoje. Cada tapetinho, vinte reais, tá? Então, se você gostou, se você desejar aí fazer compra, entre em contato comigo através desse número que está fixado aqui na tela, tá? Comprando até quatorze peças, você vai pagar vinte reais. Se você comprar a partir de quinze peças, né? Uma quantidade a mais do que quinze peças. Aí eu te dou um desconto e você paga dezoito reais em cada peça, tá bom, gente? Beijos, fiquem todos com Deus. Não esqueça do meu joinha e de compartilhar o vídeo. Caso você conheça alguém aí, né? Que goste do assunto, que é o crochê. Beijos e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!